A Tebasa, telefones da Bahia, sociedade anônima, empresa subsidiária da Telebrás, foi criada para implantar um novo serviço telefônico urbano, moderno e de envergadura suficiente para atender as exigências do progresso da Bahia. Um dos subprojetos que compõe o Plano Diretor de Telecomunicações do Estado da Bahia, objetiva a médio prazo interligar todos os 336 municípios baianos. O sistema projetado permitirá a transmissão direta de imagens de TV, bem como de telefonia, telex e telegrafia. A rede interurbana será ligada a Salvador de modo a permitir que todas as cidades envolvidas no projeto se comuniquem automaticamente dentro do Estado, sem assistência de operador, pelo sistema DDD, miscagem direta à distância. A primeira etapa do projeto está sendo financiada pelo BNDE, Governo do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, com aval do Governo Federal, além da contribuição dos novos usuários.